Dias, estou numa ordem de... Presidente, eu queria aqui registrar uma situação que nós estamos vivendo na Comissão de Fiscalização e Controle. Eu entrei com o PFC, na verdade com um projeto de fiscalização e controle, acerca dos cartões corporativos, na questão do segredo. Na verdade nós já temos aí um ditado na população, sábio, quem não deve não teme. O presidente Bolsonaro, que tanto criticava a questão dos cartões corporativos, hoje esconde os seus gastos, quase 14 milhões de reais, a sociedade quer saber aonde foi esse dinheiro e ele toda hora diz que está gastando tudo corretamente, mas não quer manter aí a transparência. E é preciso que o Tribunal de Contas faça uma varredura nesses gastos, até para verificar o que necessariamente tem que ter aí na questão da segurança. E o que não for, tem que estar disponível para a população verificar, porque o que nós estamos entendendo aí é para ter boa proteção política do presidente e não... Obrigado. 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 Obrigado.